Boa pessoal, bem-vindos a mais um vídeo, eu sou o SoftFootballer Bem-vindos a mais um episódio de modo de carreira com o West Ham United rumo ao topo, nova era Vamos acabar o mercado de 3 preços de inverno, vamos jogar contra o Swansea para a FA Cup, 32 aves Contra o Brighton e vamos jogar contra o City Que foi a primeira equipa que jogámos neste modo de carreira, jogámos contra Como sabem a nossa lateral esquerda é talvez das posições mais fracas do nosso plantel Temos o Cresswell, 30 anos, 76 de overall O Saka vale 11 milhões, por isso que tal o Mazuaco em troca O Saka que consegue chegar a 89 de overall tem 17 anos, 18 porra meu Mazuaco em troca? Ah não Para pôr outra posição, extremos, extremos, temos o Médios Lanzini? Ah o Lanzini, não sei se vendemos Se calhar não dá para dar o Lanzini a estes gajos Não sei Vai ter que ser Direto Retal uns a 6 milhões Eles aceitam, podia ter oferecido menos Mas pronto, Bukaio Saka que é uma grande Uma grande promessa, pode jogar o corredor esquerdo inteiro, lateral esquerdo, médio esquerdo e extremo esquerdo Pode fazer tudo e mais alguma coisa na aula esquerda Por isso Vai ser rotação o gajo, Bukaio Saka Xiii, está gordo o homem Estou mesmo na imagem 5 anos Sim Ignorar a cláusula de rescisão Submeter proposta Pronto, está feito Contratação nova para o nosso clube Bukaio Saka Grande jogador, grande jogador mesmo Bem, recebemos 3 mensagens Gonçalo Cardoso, olá a missão, alguma hipótese De me dar algum tempo de eu vou ter em conta Ainda não tomei decisões relativamente ao plantel Mas pronto Estou totalmente recuperado Vejo-te novamente em campo Ultimamente tenho estado em muito boa forma e sinto-me bem Portanto espero que não me coloque no banco Vou ter em conta O mesmo que eu disse ao Gonçalo Cardoso Até porque este jogo Não tenho daqui nos próximos 7 dias Por isso vai ser importante Jogo contra o Swansea O jogo para FA Cup vai ser com a seguinte equipa Para ver se conseguimos passar Para a próxima fase Que é o que eu quero fazer Quero chegar pelo menos até aos oitavos de final Parece-me Grande passo em profundidade A gente pode marcar golo Guerra ia cortar, não acabou Agetti a golo Golo de Agetti Que grande passo Que grande passo Não sei quem é que fez o passo Mas pronto Guerri não conseguiu cortar totalmente Agetti Mesmo a queima-roupa do guarda-redes Sem hipóteses Já estamos a ganhar equipa Penalti E aí é penalti Que claríssimo Zé Fogo senhor árbitro Como é que tu não viste isso Zé É mano Opa Que caralhos Mano estamos a ser roubados à força toda Acaba a primeira parte 1 a 0 Para o West Ham United Com o golo de Albiana Agetti Temos estado bem Temos estado bem Podíamos já estar a ganhar 2 a 0 Que aquele penalti Foi claríssimo E o árbitro não habitou Como assim Não há vida ao árbitro Mas pronto E Armalenco E Armalenco primeira Vai para Agetti Agetti E remata Que falhança incrível Tens a baliza Olha o outro Tem a porra da vista torta Fogo Olha a facilitação Do Riff Que é loiro Agora desta vez Já tem sido mais perigoso O Swansea City Bem Equipa Muito bem Não podemos ter Podíamos ter jogado melhor Mas o que interessa É que ganhámos 1 a 0 Com o golo de Albiana Agetti Recebemos mensagens Cardoso a reagir A não ter sequer sido Ficado no banco Não foi uma decisão dura Tive de tomar decisões duras E não pude aceitar o teu desejo Declan S também mandou Olá missa Agradeço imenso Ter-me ouvido E ter-me dado a oportunidade De subir ao relevado Para jogar enquanto estou em forma Exibição influente A tua grande edição E vontade de jogar Tinha um exemplo Para o resto do plantel Antes foi o Porto Agora o Benfica Por isso Vou oferecer de novo Os 8 milhões Que o Porto aceitou Mas o Balbuena Não se quis Estranhos Fui burro de merda Vamos manter o profissionalismo Malta 8 milhões Para vender o gajo Mas é assim Eu vou despachá-lo Eu vou despachá-lo Infelizmente Tchau Recebemos uma proposta Do Olympico de Lyon Pelo Michael Antonio Eu vou oferecer 10 milhões e levo-no Para ver se consigo despachar Esse gajo Que sinceramente não fez grande impacto Na equipa Assim que eu me lembro Por isso 10 milhões e des Ficava satisfeito É a nossa proposta É assim Pronto Vai Aceitamos Ficamos com 19 milhões E vamos procurar Vamos ver se encontramos Mais um extremo Para contratar Com a venda do Michael Antonio Que é um jogador Já com 30 anos Já não tem margem de progressão Vim falar com aqui O Ruben Amorim Muito mal feito Pelo Gonzalo Plata Como podem ver Oferecer uns 8 milhões O gajo Tem valor de 5 milhões 7 e meio Que tal 7 e meio Aceitam 7 e meio 9 milhões e dezenos Então vamos ser Só um bocadinho assim 9 milhões Que tal 9 milhões Aceitam Vamos lá ver se Conseguimos Contratar Este jovem craque Da bola Ui é no restaurante Todo chique Que vende marisco 100 euros Ao grama Ao grama Ao grama Rotação Como é óbvio Não tens tanta qualidade Assim Vais sem rotação Tanta qualidade Assim neste momento Porque no futuro Vai bombar Ignorar a cláusula Ignorar a cláusula de rescisão Oh my god Eu não sei quanto salário Que o gajo tem Ele tem Deixa-me lá ver Aqui no sofifa Tem 4 mil De salário Então vamos subir para 12 Vamos triplicar o salário Dele e oferecer uns 50 mil De prémio de assinatura Que tal Puto Mano Tu recebes 4 mil Só porque é o West Ham Oh mano Esse gajo Mano Puseram o meu O meu personagem Na depressão Meu Fogo A sério Meu Fogo Depois de termos sido rejeitados Pelo Gonzalo Plata Após termos triplicado O seu salário Vamos Às divisões inferiores Do championship Por Eberechi Eze Um jogador De 20 anos 20 anos Não 21 anos Que pode jogar Tanto a extremo esquerdo Como a médio ofensivo Tem um valor De 10 milhões Por isso Eu vou oferecer 12 3 aliás Não Pois é mano O dinheiro do coisa Ainda não chegou Então vou ter que oferecer 10 milhões mesmo Se tivesse chegado Era outra coisa 10 milhões Eles aceitam Podia ter oferecido Menos Mas pronto Não tem mal Vamos já negociar O contrato Para ver se fechamos Aquela posição De Extremo esquerdo Como o Michael Antonio Abriu Apesar de Já temos o Javier De Paul Mas um gajo Também pode jogar Médio centro Importante Eu estou a mentir Mas pronto Como queiras 4 anos Claro Sem cláusula De rescisão Sim Oh meu Deus O salário dele é 8 mil O salário dele é 8 mil Vamos pôr 30 30 E 300 mil Prémios de assinatura Que tal Mais os jogos disputados Mano Tira lá os jogos disputados Não quero bónus Pronto Nova contratação Nova contratação Eberetti Eze Um dos Crackos do Championship Pertence a nós Podemos não vender o Balbuena Mas calhar ainda vendemos aqui O Ogbona Para o Leicester Já está cheio de centrais Mas pronto Deixa estar Podem Uns 8 mil Exites Que tal 8 milhões 8 Pronto Ok Mano Eles vão aumentando A pouco E pouco 8 milhões Que tal Ok Temos negócio Pronto Temos negócio Tchau Por favor Ogbona Não rejeites A proposta De contrato O Michael Antonio Foi vendido Ao Olimpico De Leão Ficámos com 7 milhões Por isso Pode não ter havido Lucro Mas melhoramos Aquela posição Mas é mais a pensar Para o futuro Do que No próprio presente Tal como O Ogbona Foi vendido Mesmo Nem é preciso cortar Nem nada O Ogbona Foi vendido Mais 6 milhões Para o Encaix Jogo para a Premier League Contra o Bryden E o Valbian Fabianski na baliza Tarkowski Leinhardt Saka na esquerda Fredericks na direita Sean Silva Filipe Anderson Declan Rice E Javier De Paul Ajetic E Jonathan Lake Na frente Lembrando Vou-vos avisar Este vai ser O último jogo Do episódio Porque o vídeo Já está a ficar Bem longo Mesmo Mas bem longo Vai ser o último Vai ser o último Jogo do episódio Para podermos Podermos jogar Dois jogos Grandíssimos Que é O jogo contra O Manchester City E o Liverpool Bora West Ham Bardi Alex Teixeira Que grande defesa Fabianski Meu Deus Estamos a começar Sempre os jogos A dormir Abrem Javier De Paul Javier De Paul Ajetic Ajetic Remata Tem golo 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 Ah Afinal não Está fora de jogo Ajetic Está bom Ok Fusca-se Intervalo Está 0-0 Ainda no marcador Podíamos já estar a ganhar O A0 Mas o Ajetic Decidiu Ficarem fora de jogo Também Olha o passo Mareg Recarga Passo de Mareg Goal De Alex Teixeira Meu Deus Agora não conseguimos Pôr-nos em vantagem Do marcadores É o que eu digo O FIFA é assim Tu perdes um jogo Perdes um jogo Pronto A tua equipa Não sabe jogar Nessa competição Simplesmente Perdeu a qualidade Para o resto da tua vida Ajetic Ajetic Roda Remata Vais fazer duas substituições Vai entrar o Mason Mount E o Loftus de Chico O Javier De Paul Vai passar para avançado Flip Anderson Para a esquerda Vai ser o Jonathan Lake E o Declan Rice Javier De Paul Que grande bola E o Filipe Anderson Filipe Anderson Está para marcar Não Claro que não marca Caralho Claro que não marca Zé Mano Estas pessoas O jogo Tu perdes um jogo Mano Perdi o jogo Contra o Everton A equipa Deixa de saber jogar Meu Deixa de saber jogar Mano Foi o que aconteceu Nós estávamos em segundo lugar Perdi contra o Everton Mano Parámos Olha Estás a ver É que nem correr Mano Nem correr Sabem Puto Fugas Flip Anderson Gol Vai chegar a bola Mano Toma Desce Anda lá Puto Vamos marcar mais um Meu Bora lá Acabou o jogo E empatámos um a um Contra o Brighton Mano Como assim Mano Como assim Nós perdemos o jogo Deixamos saber jogar Meu Deixamos É o que eu digo Perde-se o jogo Deixa-se saber jogar Não há razão nenhuma Para isso acontecer Sebastián Haller Mandou uma mensagem Dizendo Missa A não ser que seja convocado Com maior frequência Tarei de ponderar Ainda tens o teu lugar Na equipa Experimentei táticas diferentes Ao longo dos últimos encontros Mas ainda tens o teu lugar Na equipa Não te preocupes O Pau Fornalos Mandou Obrigado por me ter Recolocado na equipa Não me importa De falhar um jogo Vez em quando Mas preciso mesmo jogar Senão tenho que sair do clube Estou orgulhoso Estou orgulhoso Por ver que estás A trabalhar no duro E espero ver mais Tinha em campo E pronto pessoal O episódio vai ficar por aqui Eu estou agora A fazer zoom na tabela Estamos a 10 pontos Do City Pronto Esse já sequer Já é muito difícil De alcançar A 3 do United E a 1 do Chelsea Estamos a deixar Cada vez mais Os lugares Abaixo se aproximarem-nos No próximo episódio Temos que melhorar E bastante Para ver se queremos Ganhar ao Liverpool E ao City Mas pronto Espero ver-vos na próxima E fui Tchau 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 Tchau